Boa tarde. Estou aqui para esclarecer um pouco sobre a entrevista que eu dei, né, do qual repercutiu muito. Eu fui muito julgada por causa disso e estou aqui para falar a verdade, como tudo aconteceu. Eu já estava em um momento frágil, triste, por ter errado nem subir no palco, ter beijado o cantor Túlio Milionário, do qual eu quero esclarecer aqui. Eu subi de livre e espontânea vontade, beijei também de livre e espontânea vontade. Jamais ele me pegou à força em momento nenhum. E então estou aqui para esclarecer a entrevista. Eu já estava sofrendo porque eu estava a ponto de perder meu marido e meu filho, que meu coração estava... Eu não sei nem explicar. Os dias piores da minha vida foram esses dias que eu tenho passado. E uma certa pessoa se aproveitou do meu estado, se aproveitou da minha fragilidade e, como eu tinha falado, essa pessoa se aproveitou do meu estado, da minha fragilidade e me fez fazer essa gravação e falar tudo aquilo. Estou aqui para pedir desculpa para o Túlio por tê-lo envolvido nessa situação e pedir perdão para meu marido e meu filho. Porque ele é uma criança inocente e não merece passar por isso. E as pessoas julgam demais. Julgam sem conhecer. Sem conhecer quem é a gente. Sem conhecer o dia a dia, o que a gente passa. As pessoas não têm amor ao próximo. Só sabem criticar e julgar. Porque vocês que criticam e me julgam, não se correm bem. Eu parei e pensei, meu Deus, meu filho não merece isso. Não merece. Eu estar em casa chorando o tempo todo, quase adoecendo, pegando uma depressão. E como meu filho vai ficar nessa situação? Então, hoje eu acordei bem, acordei feliz. E tive coragem de enfrentar essa realidade, de falar toda a verdade. E estou aqui abrindo meu coração, de verdade. Pois Deus me conhece. E como eu falei, as pessoas que convivem comigo sabem quem sou eu verdadeiramente. E isso que me importa. Então, vocês que me criticam, me julgam, eu tenho pena. Só isso. Porque... Então, minha gente, é isso. Eu não quero processar ninguém. Eu estou tranquila. Meu coração estava muito angustiado. E agora eu estou me sentindo bem. Hoje eu conseguirei dormir tranquila. Por ter desagrafado tudo aqui, a verdade. E desde já agradeço a todos que estiveram do meu lado. Me apoiando. Amigos, pessoas que eu não conheço. E me deram palavras de apoio. Só quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de falar e esclarecer realmente como as coisas aconteceram. E é isso.